ia que agora nao! ryksime vai 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 eu já voltei já voltei já voltei que who do taric? Que ela tem que eu desejar? vai 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 Eto vai Eto vai Eto eu deixo aktonei Não, ele tava morto, ele tava morto Ele tava morto Mano Pelo menos o inimigo nós levou, galera Mano Meu Deus Vai clode, vai clode Mano, eu tô assistindo vocês tentando Isso é quase uma Uta, pera Eu da barra Ai, ai, ai Quase Mano, a A ideia tá boa, galera, mas o segundo Aralto é muito importante, véi Era pra gente Ter ganho o jogo nos...